Pessoal, já quero pedir a você que não deixou o seu like ainda, botãozão aí abaixo, deixa aquele like, você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ajude a gente a crescer aqui na plataforma, não esqueça de deixar o seu comentário também, o que vocês acharam do vídeo, será que Bolsonaro continuará elegível ou vão conseguir tornar ele inelegível? Se eles tentarem tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível, será uma amostra de que eles não irão fazer um bom governo, porque se ele focar em fazer um bom governo, ele não vai precisar tornar o Bolsonaro inelegível, porque ele vai conseguir se reeleger com uma facilidade absurda, porque se você governa bem, é óbvio que o povo vai votar em você de novo, É a lógica Comissão aprova projeto relatado por senador Stevenson que equipara milícias digitais a terroristas Eu vou ser sincero, até hoje eu não consigo entender o que é isso daí, o que é milícias digitais, o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer, porque eles falam tanto disso, tanto, tanto, tanto e nunca eu vejo algo, nunca vi um vídeo de alguém fazendo essas irregularidades, né? Não sei se a plataforma já consegue prevenir antes ali, ou se a gente está enquadrado nisso ou não, fica aquela dúvida no ar em saber o que é verdade e o que é mentira, o que será verdade e o que será mentira a partir de agora, as plataformas, o que pode e o que não pode falar, né? Porque até o momento eu venho trazendo só aí pra vocês, né? Cortes de coisas verdadeiras, de fatos verídicos, sem ofensa a ninguém, sem nada que possa ir contra as diretrizes, né? É isso aí pessoal, vou estar encerrando, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo